O representante de Lagarto, vamos lá, vem! O Romário Rocha que vem na pista, vem! Aí vem o Cavalo Sertanejo, ele vem! Aí! Vem Romário, aí vem Tiago no Javi! Aí vem Lagarto, aí vem o Sergipo no Sertanejo, aí! Pra fazer vale, garoto! Sem aproveitamento! Aí o Estado da Paraíba, o chão da disputa final, o Invalidinho, campeão, vamos lá, vamos lá! Aí, na pista desse momento, o Paraíba no Dibretti do Cruz, é o líder, segue o líder, Leandro Cassino na Calvo do Mui, vai sua volta, só mais você é pra fazer, valeu! Sem aproveitamento! Aí é o baixinho de Ganeto, quem vai vir de Ganeto, representando o Arantinando, o que representa a vertente! Traz a Genetic Strixix, vambora, pinguim! A torcida dele tá de perto, o cidadão tá de perto, vem a dentro da pista agora! Aí, depressa do Pernambuco, aí vem! Montando o Nivaldo Castanho, vem montando o Tivistio, é cheio da Pernambuco, aí vem o pinguim das vaquejadas, perto da Bucana, é bem, vai, diga! Traz a Cajax, traz a Cajax, isso, isso, isso! Posição certinha, é de Ganeto, na Calvo do Mui, olha o show, 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 olha o show! Valeu, valeu! 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 Brasil! Romário colocando o Xaricu, aí vem Lagarto, vem o Serkid, Romário Rocha na Calvo do Mui, passou a volta com o Droglou, olha o show dessa manhã, isso é disputa Pina Amador, Romário Rocha é pra fazer, valeu! É bem mais do que uma premiação É o... Lançando e balançando o esqueleto A esquerda Vamos lá O Thiago Paixão que é o Terapista Ele já autorizou a disputa final Categoria Manu Ara Zigara e meu Pernambu Para Camboi Bora a gente, dá para correr Tem que aprovação Aí Vem Thiago Paixão agora É o Ara Zigara e o Pernambu Que atorem também vem O chão da Pinel Para, para, para Para fazer valer Segura Zero Sim, aproveita mesmo Pois não, tudo certo Terceiro final de semana de março Tem para o recado do Parque Mordelical de Cetalha Vambora, Gustavão Na pista desse momento É mais um equipe de pedra Para cá Já passa o Lui Já passa o Lui Já passa o Lui, Gustavão Na contramão está errado Na contramão da puta Isso Posição certinha agora Vem Parque Mordelical da Sertana Gustavão Gustavo Mordelical da Cetalha Sensacional Passou a volta contra o Lui É para fazer valer Aproveitamento Aí o Ferdade Soubento Que vem se apresentando Ele volta ao seu lado Trazendo o Julio Neto A dubla que representa De panificadora É a representação Na pista desse momento É a equipe do Ceará Quarta-feira Aí vem o Tainone Tainone que volta A bala defesa Para cá Babá Para cá Nego Edson Isso Posição certinha Aí vem O representante Diágua Ribe Vem o Ceará Fazendo a drapia Foi para Pegou a contra Não Matheus Pimentel Que está na pista Se apresentando Dispulta final Falem no título Que é o Pelo Alpate Acabou a quarta-feira Já começa O Matheus Pimentel Na pista Desse momento Quarta-feira Começa a próxima Metapa do Campeonato Portal Vai Galinhões Na ponta do Protetor E passa a volta Vem no chão Da final Para fazer valer Segura Vai 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 Vem no chão Vem no chão Mas parou Vem no chão De futbol O Tayroni quer volta Vem o Tayroni de hoje O Ceará O Ceará O Ceará Vem o Tayroni Vem o Ceará O Ceará Vem com você Tayroni 1, 2, 3 Vai fazer valer Garota Valeu 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 Que chão Que derrubado de boi Dois fizeram Até o momento E agora Vem o Fernando Para completar a rodada Fernando Fernando Na pista Agora ele representa Manaus Equipe do Alvazonas Ele vem completando a rodada Foi para o Foi na contramão Fernando Foi na contramão Fernando É Mané Só tem você Para completar Na pista Nesse momento Ele representa Manaus Vem logo Vem o Fernando Agora E a bola 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 Autorizou Bojapate De na Fracol Fernando Que vem O boi vai De fi Pucando Pegou a posição Correta Agora Vai fazendo Vai fazendo Vai correndo Vai dificultando o time do Ceará de Jaquari me fez valeu Fernando vem agora a sangra tá aberta a pista liberada para a dupla vai completando a rodada tem que fazer valeu Boi para empatar para voltar para mais uma rodada porque vem aí ele representa Manaus aqui de Amazonas vem Fernando de São Pedro na calma do Boi passou a volta contra o Lu olha o show olha o show olha o show olha o show Ok se apresentaram as nove duplas delas duas duplas fizeram perderam sete classificadas empatadas em terceiro ele representa agora o som do Bernardo do canto ele representa Asmiram equipe de vertente se apresentando agora de Ganeto são duas feras em busca do título de campeão atrás de 50 pontos do campeonato mortal e a casa do Garanhão armado o fico já deu meu jogo de ponta final da Lolita El vale o título de campeão João João já saiu pra cá o que o bicho tá pegando meu DJ chama é eu diga é tanto competidor que vem na calma do Boi é um pertamano que só sua mãoepa chegou aqui pra mim t yokano se aproveita melhor a frente e vindo da pista desse na cabeça ele representa o Senna ele vir no seu caminho meu grands paí é vindo dentro de onde ele tem antes a Calma vai Mountain Bota os dois Vai, Bota os dois Vou voltar os dois novamente Ele cadê a jogada que vem A Erony vem em seguida Vem, não vem, não vem, não vem Vem, não vem Vem, não vem Vamos ver tudo em que eu tenho pés E aqui o seu não pode parar O coração bate mais forte A verdade é o meu caminho Só tem dois, campeão me reserva No campeão, chama aí O Edgar não tem na pista Desceu, olha o pé da boca aí Olha o pé da boca aí Aí Vem Edgar Segura Se fazer valer Vai levar o título agora O compromisso é grande A responsabilidade é maior Tá na sua mão É mais uma fera também que Jay Aí Aí vem o senhor É o Tairone Garbito Nesse momento ele vem Pra ser o campeão Ele vem pra ser o campeão agora Do Amador Na calda do Boi Vamos de jogo, vamos de jogo Vamos de jogo, vamos de jogo É pra fazer valer Volta os dois Se não, sofre dançar Nãoけて Vem Vem Eu Vem Vem Vamos deJ E aí Aí, olha! Um lado pega no trono! E o que vem do lado de vocês? Todos amigos, todos deveriam ser um dos passados. A cada um dos eis que não desapareçam. Pegas! Pegas! Segunda-te um bom! Eles são a nossa terrafria. Também o bar é o esforço. Todos os grandes golpes. Não tem que ir embora. Todos os grandes golpes, da nossa Alegricana pega no trono. o presidente promoveu a primeira maquicada da bandeja de canto da velha do caral, reconhecidíssimo, a primeira maquicada de caracolho, da banda da bandeja de canto da velha do caralho, pra que mal a bandeja de canto da velha do caralho. Primeiramente, o candidato segundo, gratidão a Deus e a Nossa Senhora, porque, sem eles, a gente nem acordava, nem se levantava da cama, não fazia nada. Mas, com a permissão deles, a gente consegue fazer muita coisa. Eu queria agradecer novamente a eles, depois eu quero agradecer a eles porém, a toda a minha família, em especial ao meu filho, passou o dia aqui comigo hoje, cheguei pra casa e minha esposa ia trabalhar, a ela, minha esposa, e é um dos pilares da minha vida, a meu pai, passou o dia também comigo, minha mãe, não pode vir, mas toda hora ainda não há pouco, no meu pai, e toda a minha família, minha família é de sangue. Aí, agora, eu vou agradecer a minha família, que não é de sangue, mas é... mais do que me consideração, tem minha equipe, o Dona Miran, e eu não tenho nem palavras pra agradecer a eles. Seu Rivaldo, Vitael, Dona Marta, as meninas Vitael, Vitael, Vitora, todos, 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 todos. Quero agradecer também a meus irmãos, Dráxio, Jérgio, Daniel, até muitos, porque, graças a Deus, eu sou uma criança, mas, graças a Deus, eu tenho grandes amizades. E, onde eu passo, graças a Deus, todo o que você tem, eu não gosto, eu não ingresso, eu já agradeço a todos, mas, isso, eu tenho que agradecer a todos, pelo meu jeito, que gostam, eu não vou mudar, me perdoa. Mas, eu quero agradecer a todos, por tudo isso, a minha equipe, novamente. Primeiro, falar com o Tony, vem pra cá, Tony, Calan, todo mundo é ruim, eu quero que todo mundo que tivesse por ser por mim, viesse pra cá, pra retirar a foto. Mas, eu quero agradecer a Tony, a Calan, a Littarela, a Livaldo, ao menino lá do rádio, o doutor Rida, a Seu Zé Farmo, o Leo, a todos, eu quero agradecer a todos, em geral. A Livaldo de cartete, que são, depois, que são, no dia de segunda casa. Muito obrigado. Eu tô lembrando, mas é, porque, fazia tempo, eu me perco, eles me percam com um puxador. E, estarei em casa, ele vai pegar e me vê esse, mano, mas com um puxador. E, na hora, não é, não é, mas chegou isso. Não tem, mas eu tenho que empurrar a luz, mas, cederam. Quando Deus quer, a gente entra na ladeira, e eles querem sempre. Mas a gente tem que entregar na mão deles E o que ele permitir, a gente tem que aceitar Agradeço mais uma vez A Deus e a Nossa Senhora A todo mundo que está Forçando por mim, a Davi que veio pra você Que estava morrendo por nós A todo mundo de santos Eu não vou falar por não porque Senão vai ficar alguém empurrado Mas eu quero agradecer De coração, de coração a todo mundo de santos Que tem que estar na região e de todo mundo do Brasil A todo mundo que está aqui na equipe Eu acho que não me vi, mas não vai dar certo Agradeço mais uma vez Obrigado, obrigado Parabéns a Deus e a Nossa Senhora Deu essa Eu sabe, eu quero tirar o momento Parabenizar o momento, sério Que é difícil fazer uma rapinhada Mas quando eu tenho fé em Deus E a gente tem confiança Agradecimentos a tudo Tudo deve ser, mas a gente vai dar certo E fechando Parabéns a todos Segurança Todos, todos, todos Quero falar Agradecer a todos Parabéns a todos Agradecer a todos Agradecer a todos Olá, irmão, vamos pedir uma pessoa que fica muito feliz aqui. Olha aí a Ana, porque você é rico, está me enganando o Guilherme. Queria agradecer a Deus, porque isso é Ele, a gente não é livre. E queria agradecer o pessoal que agradece a Deus, que está passando por mim, o grande Márcio Mar, que confiou em mim, E toda a minha família, meu pai, meu Deus, eu também quero me correr. Isso é muito emocionante. Eu estava parado há, acho que, uns seis vezes por mais, sem sair de mapejar. E o outro cavalo que eu estava se machucou. E eu brinquei minha saída e graças a Deus, eu dou sangue com ela. tudo está certo porque a capacidade dela é muito grande e agradecer meu amigo o Nego Esp toda hora que eu chamo ele está pronto graças a Deus eu só faço amizade com a maquejada esse meio do Lucena são os caras cataculados a maquejada do Lucena dá de parabéns tem organizada proeta boa deixou nada a desecar eu que vou trabalhar em hoje vou muito feliz porque aqui não é qualquer um não aqui tem uma disputa muito emocionada qual é a boa, qual é a forte mas é assim, queria agradecer do Trapear, Miguel Zé Filho, o Vitor aqui que está com a gente o Tonete que está sendo pela gente toda a família Trapear Ração e São Maria e tudo é isso agradecer a Deus por mais pegar esse livro pra falar mais uma vez e que venha muito mais obrigado galera boa noite com você e tudo